Michelle, muito obrigada por atender a educadora, por falar conosco logo depois de fazer uma cirurgia, mas vamos começar do começo, digamos assim, né? Fala sobre o câncer, quando que você descobriu, enfim, desde quando você descobriu até o momento que a gente está agora. Eu descobri o câncer, meu primeiro contato com o câncer foi em fevereiro, final de fevereiro, quando, sem querer, eu cocei minha axila, um sábado pela manhã, e percebi um nódulo, e me assustei porque fazia dois meses que eu tinha feito meus exames com ginecologista e não tinha aparecido nada, né? Então, aquilo me deixou muito intrigada e imediatamente já fui em busca do meu médico, né? Para o que eu quero, em 15 dias eu estava com o resultado do câncer de mama em mãos, Então, oficialmente eu descobri o câncer em março, e dali eu comecei a busca, né? Por um universo que, para mim, era totalmente desconhecido, porque eu nunca tinha tido contato com ninguém muito próximo com câncer, nem câncer de mama, né? O meu câncer, ele não é genético, não tem origem genética. Ele, dentro da genética, ele é visto mais como, dentro da ciência, como um acidente, assim, né? O celular, que é o triplo negativo, que é o que mais acomete mulheres mais jovens, abaixo dos 40 anos, né? O que que passa na cabeça, na cabeça da mulher, Michele, quando você, você coçou, né? Falou, vou no médico, enfim, faz os exames, e a gente sempre tem aquela expectativa de que não seja nada, que seja, sei lá, uma bolinha de gordura, qualquer coisa que não fosse câncer. Quando o médico falou, é câncer, o que que passou na sua cabeça? Você teve medo? Você viu como se fosse uma sentença de morte, ou não? A primeira coisa que eu pensei foi morte, não vou mentir, porque é a primeira coisa que a gente tem, eu, pelo menos, vejo, e a partir desse momento do diagnóstico, comecei a conversar com muitas mulheres com câncer, né? Principalmente nas redes sociais, e a primeira coisa que vem na cabeça é morte, e na cabeça de uma mãe, de uma criança de 5 anos, é o que eu vou fazer pra proteger a minha filha, caso a morte aconteça, né? Pelo menos na minha cabeça foi isso. E era um momento de decisão, eu acho, assim, se tornou pra mim, né? O que que eu vou fazer com essa informação? O que que eu vou fazer? Como é que eu vou viver esse câncer? Eu vou viver ele calado? Eu vou viver ele vivendo a minha vida, né? Ele vai ser protagonista do meu ano. Cria-se muitos pontos de interrogação, e que meio que naquele momento a gente tem que decidir muita coisa. Bom, você começou o tratamento. Fala das reações, até chegar ao ponto de você ter que raspar o cabelo. Eu, meu primeiro contato com a quimioterapia foi já numa decisão de, que hoje em dia tem a toca aquela pra prevenir a queda de cabelo, e no meu caso elas falaram que o tipo de quimioterapia que eu faria e o meu tipo de cabelo não evitaria a queda, né? É, postergaria a queda, mas não evitaria. Então eu decidi não usar a toca. E antes mesmo de fazer a primeira sessão de quimio, antes da primeira sessão eu já cortei ele bem curtinho, né? E logo depois de dez dias da primeira sessão eu já comecei a perceber a queda no travesseiro, acordar com o travesseiro cheio de cabelo, ralo do banho. E daí eu decidi parar com o sofrimento, porque é muito sofrimento ver o cabelo caindo. Eu sempre tive cabelo curto, já faz bastante tempo que eu uso ele curto, né? Sempre tive uma vontade até de saber como é que seria raspar, mas foi um encontro com o espelho de uma maneira completamente diferente. A gente nunca viu a nossa cabeça, né? A gente não sabe como é que é o formato aqui em cima, né? Então é um conhecer um novo eu. Difícil, né? Eu pensei em muitas coisas, mas eu gostei do que eu vi. Isso foi mais incrível, assim, eu gostei do que eu vi no espelho. Eu consegui me ver no espelho, me reconhecer, sabe? E ver a minha verdade. Para a nossa audiência que é muito grande aqui em Limeira e região, para uma mulher que está vivenciando, mas um pouco não na fase ainda do tratamento, né? Você já está com o tratamento avançado. O que você tem a dizer para essa mulher que acabou de descobrir? Para esse marido, não é, que tem que confortar a esposa? Esse momento, aquele momento que você citou há pouco da sentença de morte, da notícia do câncer. O que você tem a dizer a esta mulher, celebrando, obviamente, o Outubro Rosa? Que busque estar realmente com pessoas que possam acolher nesse momento, né? E dar amor, aceitar o amor recebido, é um momento de se abrir realmente para receber o amor, de pedir ajuda, de pedir colo, né? De não ter medo. Para os companheiros, acolhimento e, mais do que nunca, amor. É o momento realmente de amar, independente de qualquer coisa, de cabelo, de lenço, de peruca. Essa é uma decisão que é da mulher, né? Nem todos perdem cabelo, mas se perder, que se decida algo por si, algo pelo conforto individual, porque nesse momento só existe uma pessoa que importa, que é a pessoa que está com câncer. Então, é se amar e se cuidar, né? E se respeitar. As suas dores, seus dias bons, seus dias ruins, porque vão ter. E nunca perder a fé. Acho que é a única coisa que a gente tem, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.